Ação! Luz, câmera, ação, tá. Fala na câmera. Meus amados irmãos, aqui está em mão do trabalho. Muito bom, parabéns. Irmãos, aqui é lá. Peixe de canela. Lá de casa, essa bicuda que eu vou ouvir minhas conversas. Não é problema não, André. Eu vou corrigi-lo ou... Eu sei, eu sei. É? Eu vou... Tá bem, André, eu fiz isso. Vou ligar a rei onde eu tenho aí, gente. Passando a passão. Passando a passão. Não, quando eu tinha feito. Passando a rei com o lugar bem errado. É muito difícil. É muito difícil. Aí, na lei, saia a pé e eu rasgar a flor. É muito difícil. Gente, então vamos lá. Hoje nós vamos ver dentro da martiologia, que é o estudo do pecado, sobre uma teologia chamada a teologia da libertação. Ok? O finalzinho aí da página 649. O finalzinho dela começa falando sobre algumas pessoas. Nós vamos ver aqui. Dentro daquilo que nós falamos, um pouquinho, né? Sobre o pecado. Porque, na verdade, na verdade, eu vos digo, falando só um pouquinho. Mas, mas, mas... Vamos lá. Podemos ver? Finalzinho da página. Não posso deixar de comentar sobre o estudo da teologia da libertação. Alguns expoentes desta teologia estão Gustavo Gutierrez, Frei Beto do Brasil. Acredito que vocês já devem ter ouvido esse nome, né? Frei Beto. João Sobrinho de El Salvador, Leônidas Proanio do Equador e Juan Luiz II do Uruguai. Pelo visto, tanto Clodóvis Boff, quando o seu irmão, Leonardo Boff... Queridos, Leonardo Boff é mais famoso do que, propriamente, o irmão dele. Tá? Ele é mais polêmico, vamos dizer assim. Inclusive, Leonardo Boff foi afastado daquela igreja católica, das suas funções sacerdotais. Ele é bem polêmico. Ele é bem polêmico. Ele é bem polêmico. Não, ele é quase não. Ainda são os mais lembrados e questionados por essa doutrina, onde defende que o Evangelho... Ouça bem isso, gente. Que que a doutrina da libertação, a teologia da libertação defende. Ela defende o Evangelho, onde? Exige a opção preferencial pelos pobres. E que, para concretizar essa opção, deve usar também as ciências humanas e sociais. A famosa sociologia, filosofia e por aí vai. Por isso a evidência das teorias econômicas de Karl Marx. A gente sabe que as teorias de Karl Marx são maravilhosas, né? Só que elas são maravilhosas para o socialismo e para o comunismo. Então, veja, nós estamos falando aqui de uma teologia, onde ela tem algumas evidências ou algumas, vamos dizer assim, defendendo alguns pontos dessa teoria ou do estudo de Karl Marx. Em outras palavras, o que o socialismo defende teoricamente? Teoricamente, vamos lembrar aqui dos pobres. Eles sempre lembram dos pobres, né? Aí eles querem que os ricos dividam, ou seja, igual aos pobres. Então, ele quer que todos sejam iguais à sociedade. Estou usando aqui, só uma explicação assim, né? Bem rápida para a gente não precisar ficar intertivo dentro disso. Em união com temas bíblicos, principalmente das vitórias de Israel contra a escravidão. Ou seja, então o que eles querem? A escravidão, a pobreza, que é a libertação dessa pobreza. Ok? E também identificam os oprimidos pelo emprego em termos econômicos, raciais, de sucessão entre os sexos, gêneros e blá, blá, blá. Cris, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. O que a gente vê hoje, principalmente na internet, debates, principalmente debate político, debates também, alguns debates evangélicos, essas coisas. Quando você vê eles falando muito, enfatizando muito sobre essa questão da igualdade entre seres humanos, ou seja, entre sexo, gênero, raça, apesar que raça só existe uma, né? A raça humana. O que existe é a diferenciação da cor da pele. Quando você vê essas coisas, ah, porque estão sendo oprimidos, ah, o público não sei o que é oprimido, ah, o público não sei o que é oprimido, então nós queremos igualdade. Ah, agora queremos igualdade para as cotas raciais. Queremos igualdade. Ah, agora está querendo, ouça bem, está querendo colocar cota para professores homossexuais nas escolas estaduais. Cota. Vocês já ouviram falar disso? Sim. Pois é, cota. Segundo, eles estão querendo o quê? Igualdade. Porque um rapaz aqui, eu acho que pintou de escuro para ter... Uma palha na universidade, né? Então, veja, gente. Quando você ouve essas coisas, isso tudo parte de um princípio dessas escolas, fechou de escola, dessas escolas dos famosos, calunados, e também tem embasamento aqui, ó. Porque hoje, dentro da própria igreja, você vê muitas pessoas defendendo igualdade. Deixa eu explicar mais ou menos aqui, para vocês entenderem. O que eu estou falando de igualdade aqui? Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Olha lá para a câmera. Agora fala lá, igual o senhor André falou. Você precisa falar para ela aí, André? Eu sim, falou André, sim. Ah, eu vou ver ele já. Tá ok. Gente, um pouco a vergonha em minha cara. Ainda não é, ela vai ser sincera, tá vendo? Está atrasada, não é, você manda passar. Atrasada. Eu acho que é muito, é sério, é tipo, é atrasada. Deu muita pouca vergonha na cara, mas está aqui. Chega, Carlinha, vai sentar. Dá para chegar, você manda, você manda, você manda. Olha, viu? Olha aqui, viu? Está querendo me comprar? Está querendo me comprar, gente. Gente, o que eu falo aqui de igualdade? Vamos entender. Isso aqui, eu não estou dizendo que toda igreja isso acontece. Mas eu estou falando que na maioria da mente, de muitos que estão dentro da própria igreja, isso acontece, tá? O meu querido irmão André, Deus trouxe o meu irmão de tal forma que tornou o André rico, onde ele está em riqueza e dinheiro. É bem. É bem. Só que tem muitos, vou falar irmãos, porque estamos na igreja, dentro do contexto de igreja. Só que tem muitos irmãos, que pensam que se o André é rico, eu também mereço ser rico. Se o André é rico, o que o André deveria fazer é o que a Bíblia diz, que ele deveria... Em outras palavras, ele deveria voltar a ser... Isso acontece dentro da igreja. Onde que isso foi embasado, pastor? Dentro das teorias de Comarques. Isso não está embasado na Bíblia. Pastor, mas a Bíblia fala que deve repartir. Aí eu te pergunto, onde que a Bíblia fala que eu tenho que repartir os meus bens? Jesus e o papai rico, né? O jovem rico. O jovem rico? Ok. Com mais tempo Jesus falou para repartir. Bom, gente, a pergunta mesmo. Quem mais Jesus mandou repartir? Ele falou com o jovem, o jovem rico. Com quem mais ele mandou fazer isso? Com o jovem rico? Com o jovem rico? Com o jovem rico? Não. Aos pobres. Ele não mandou discípulos nenhum repartir, não. Aos pobres. Vai e dá aos pobres. Vai e dá aos pobres. Não, você viu isso? Não vai dar aos pobres. Não vale aquilo que a gente escuta no altar, não. Vale aquilo que está na Bíblia. Porque, por favor, não se espantem. Nem tudo que se fala no altar é verdade. Nem tudo que se fala no altar está escrito na Bíblia, gente. Gente, Jesus falou assim com Judas, aquela cita de moeda lá, para ele repartir com os pobres. Dinheiro. Jesus falou com Judas para repartir. O que me diz? Não, não. O que que acontecia? Principalmente nas festas, principalmente na Páscoa, melhor dizendo, o que que se fazia? Você dava, literalmente, se você tinha dinheiro, você dava aos pobres. Porque, como era a Páscoa, todos, isso aí na lei, todos tinham que comer. O certo era levar para casa, sabe? Esse era o certo. Yon Kippur, o dia do perdão. Eles ficam 24 horas subjugando o próprio corpo. Não come, não bebe, não veste roupa de... Praia de... Roupa de... Roupa feita com tecido que vem de procedência animal, tipo couro, lã, essas coisas. Praia de ter esse grande investido no mundo ásimo. Sim, porque isso é lei de Deus. É lei de próprio Deus, isso. Então, veja, o que que acontece? No dia da Páscoa, principalmente, aquele que não tinha, ele tinha a oportunidade de também fazer uma Páscoa na sua casa. Porque, mesmo se ele não tinha, tinham aqueles que tinham, financeiramente falando, que dava dinheiro aos pobres, pra quê? Pra os pobres poder comprar, comer e beber. E eles iam celebrar também o Cordeiro. Mas, tirando isso, onde que a Bíblia fala que eu tenho que pegar os meus bens e repartir com os pobres? Oferta. Hum? As ofertas. Não. Pegar meus bens e repartir. É o mesmo princípio ali. É em Mateus. Mateus, gente. Mateus, gente. Abre aí, Mateus. Mateus 19, 16. Abre aí. Mateus 19, 16. Jovem, pobre, rico. Não, esse a gente é o valor. O que é? Uai, eu tô tirando esse... Que é louco, pai. Tá de gracinha. Vai, gente. Não, mas você... Tirando, jovem rico. Por quê? A maioria das pessoas pega isso aqui, ó. Versículo 21. Isso. Mateus 19, 21. A maioria das pessoas pega aí esse versículo. Diz-lhe Jesus, se quer ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá os pobres e terás o tesouro do céu. Depois vem e segue-nos. É isso aqui. Aí utilizam-se desse texto e também do texto de Atos dos Apóstolos. Aonde se vendia o que tem, depositava aos pés dos apóstolos. E todos eram iguais, unânimes. Mas tem o que Jesus manda dividir e reparte, não é? Mas tem o que reparte, reparte? Reparte ou sim. Jesus manda ele dividir e ele divide? Parte do que, professor? Puxando a memória, não. Jesus manda ele. Zaqueu. Você quer que ela está no coração? E eu dou uma pesada, não vejo, eu só escuto um barulho. Eu falei, pronto. Ah, não, eu estou confundindo. Graças e paz. Ah, não, eu estou confundindo. Porque a gente vai lá, a gente vai roubar, a gente vai me derrubar, a gente vai me derrubar. Para repartir, como aconteceu com esse jovem bíblico. Jesus não manda expressamente assim, pega o que você tem e vende aos pobres. Ele não manda. Lá no livro de atos dos apóstolos, quando a igreja está começando, não foi Jesus que mandou fazer. Jesus não mandou vender nada, Jesus não mandou fazer nada disso. Ali a igreja está começando. E como toda igreja que começa, ela precisa de três coisas. Sabe o que ela precisa, gente? A primeira coisa que ela precisa é de poder. Esse poder vem do alto. A segunda coisa que ela precisa é de dinheiro. O dinheiro estava sendo depositado aos pés dos apóstolos. Por quê? A igreja nasceu debaixo de uma missão. Qual era a missão da igreja? O comissionamento de Mateus. O ID, o famoso ID. Ninguém vai sem dinheiro. A terceira coisa que você inicia de igreja tem que ter gente, pessoas. E isso o poder do próprio Espírito estava trazendo para dentro da própria igreja. E a maioria era o quê? Pobre. A maioria passava fome. A maioria precisava de quê? Dinheiro. Então, quem tinha, fazia o quê? Dinheiro. Dinheiro. Porque se eu te chamo de irmão, logo eu quero também o melhor para você. Então, veja. Jesus não manda. Porém, o princípio, o princípio do Evangelho é nós somos filhos do mesmo pai. Se somos filhos do mesmo pai, João capítulo 17, depois as cartas de João, explica para nós o quê? Que se eu e você somos irmãos, nós também temos que ser um só. Assim como Jesus e o pai. Se nós somos um, logo então eu posso dizer que eu amo a Deus. Por quê? Eu só posso falar que eu amo a Deus se efetivamente eu demonstro o meu amor para com você. E como é que eu demonstro o meu amor para com você? Simplesmente falando assim, eu te amo, irmão. No dia da ceia, trocando cálice. É isso? Não. O amor eu demonstro na íntegra. E como que é na íntegra, gente? Abre aí. Mateus capítulo 5. Se eu continuar falando dele, eu vou acabar apretando. Tenho vontade. É, por isso que eu estou falando, eu vou te falar no mundo. Né? É, eu vou te. Eu vou te. Vamos lá. Mateus capítulo 6. É, mas o que é que você vai apagar o meu amor para com você? Capítulo 2, 3. A gente já encontra essa disposição de estar vendendo e para entregando. Então, a gente quer entrar sobre ele, sem lá. Aí tem o episódio de Annalise. Sim. Minha esposa dele, que não, né? Annalise é essa feira, gente fina. Né? E tal. Se não é assim. Pode falar, não te ouviu, querido. Ah, não, não te ouviu, querido. Não, não te ouviu, querido. Não, não te ouviu, querido. Eu vou te falar. Eu vou te continuar com esse tal e vinte. Annalise, Safia. Claro. Se. E tal. Por que, assim, que eles morreram simplesmente porque eles lhe tiram? Eles morreram simplesmente porque eles lhe tiram. Eles saíram para a pós? Sim. Porque, veja, ninguém obrigou eles a fazerem isso. Haja visto, gente, a igreja não era obrigada, mesmo estando no início. A igreja não era obrigada. Porque a igreja, nesse princípio de atos, ela tem o mesmo princípio que o tabernáculo. Deus, ele diz assim, ó, Moisés avisa o povo e aquele que voluntariamente trouxeram a obra do tabernáculo. Só que aí Deus vai dar a disposição. Eu quero ouro, prata, bronze. Ok? Ali também ninguém não é obrigado a fazer nada. Ninguém. Mas, veja, a partir do momento que você toma o princípio de fazer, então você tem que fazer conforme a lei. Qual era a lei? Você vinha, vendia o que tinha. Gente, deixa eu explicar uma coisa aqui. Ali vender o que tem não é vender tudo e ficar zerado ou não, gente. Se eu tenho duas propriedades, eu vendo? Porque se eu vendo tudo, eu fico sem. Sabe aquele velho ditado que a mãe da gente fala assim, não fez, vai descobrir um santo para cobrir outro? Não adianta de nada. Então a questão é, eu tenho dois, eu te dou um. João Batista começou a pregar sobre arrependimento. Quando vieram aquele e começou a interrogar, ele disse assim, você tem duas cúnicas? Dá um aqui, não tem. O soldado, e nós? O que fazemos, soldados romanos, né? E nós, o que fazemos? Aí, muito simples, se contente com o seu soldo, com o seu salário. Para de extorquir as pessoas. Se contente só com o que você recebe. Pronto. Veja, é muito simples. Então, o princípio aqui é, você vendeu? Se você vendeu, filho, faz o que todo mundo está fazendo. Ele entrega tudo diante do pé dos apóstolos. E deixa que eles separem. Por quê? Porque eles são a cabeça, o fundamento da igreja. Ok? Até aqui tudo bem? É, porque a gente vai entender que é, tipo, obrigação mesmo. Não, não é obrigação. Não é. Por quê? Nada na Bíblia, exceto quando a gente vai ver sobre pecado. Mas nada na Bíblia é obrigado. Nada. Assim como eu não sou obrigado a seguir 100% do que está na Bíblia, assim também Deus não é obrigado a me dar nada 100%. Assim como eu não sou obrigado a amar ninguém, nenhum de vocês que estão aqui, não sou obrigado a amar vocês. Vocês também não são obrigados a me amar. Porque amor é uma escolha. Eu escolho quem eu vou amar. Mas aí quando você olha para dentro da Bíblia, ela fala assim, você ama Deus? Aí eu respondo, eu amo. Eu amo. Até derramo o magro. Aí ele diz assim, então o que você aborrece seu irmão? Porque aquele que aborrece o irmão jamais pode dizer que ama Deus. Se eu não amo meu irmão e amor, conforme Mateus 6 acompanha aí por gentileza, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser desvistos de... 6, 6. Mateus 6. 6. Ok? Podemos, então? Vamos dizer aí, vai aprender a minha tradição. Ah, tá. Porque a sua é do Dias Wegros. As tuas de novo? Deu? A tradição de suegos é chato, Dias Wegros. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser desvistos por eles. Doutra sorte não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Ok, vamos lá. Guardai-vos de exercer a vossa justiça. O que é justiça? Acho que já expliquei isso para vocês, mas vale a pena explicar de novo. Justiça é, o André ficou rico, eu estou pobre. O André vai exercer a justiça. Ele não vai chegar na minha casa, mas não dá uma cesta básica. Isso não é justiça. Isso é esmola. E isso é esmola. Na minha tradição está esmola. Pois é, só que o certo é justiça. Aí já é o contrário. Porque Deus, Ele não quer que ninguém receba esmola. Ele quer que seja feito justiça. Aí o André vai na minha casa. Aí ele chega lá e fala, mas como é aquelas coisas aí? E o André, nem osso está sobrando, não é fita para roer. Aí ele fala assim, tá bom, né? Aí ele vai pagar a água, a luz, comprar o gás, colocar o de comer, comer, gente. Cesta básica não é só alimento não, porque tem produto de higiene, produto de limpeza. Justiça. Mas se você está trabalhando, não. Mas se você tem como você... Oh, André, eu estou doido para trabalhar, mas como que eu saio para entregar o currículo? Não consigo me contar aqui. Mas um dia para você pegar ônibus, táxi, o que seja, para você poder cazar um emprego. Isso é justiça. Aqui está o grande problema da igreja hoje. Gente, igreja... Vocês entendem quando eu falo igreja? Eu falo geral, mas ao mesmo tempo eu não estou colocando todos dentro do mesmo balaio. Qual é o problema da igreja? A igreja não pergunta qual é o problema que os membros têm. Porque quando eu pergunto o problema que a Carlinha tem, eu tenho que me importar com o problema dela. Então, se eu não pergunto, não sei de nada, sei nem o que está acontecendo. E prefiro nem perguntar. Mas a nossa igreja é muito medo disso. E agora é a igreja de Cristo. Porém, a igreja não faz mais, a gente não tem como... Não, é. Uma coisa é dar um passo maior que a perna, né? Aí é loucura. Não, aí não. A questão é a seguinte. Dois têm problema. Qual dos dois eu vou conseguir solucionar? Eu consigo solucionar esse. Se eu consigo solucionar esse, vai chegar um tempo que Deus vai nos dar uma graça para solucionar os dois. Por quê? Ninguém começa lá em cima. Todo mundo começa lá em baixo. Tem que dar o primeiro. Tem um problema que é muito maior do que o outro. Se eu não consigo atingir o outro, é porque eu estou atingindo os pequenos. Mas agora o problema é quando eu não atingi nem o pequeno. Aí é um grande problema. Aí é problema mesmo, viu? Tem que ficar acomodado. Aí não vai ser opção. Com a igreja é... Exatamente. Aí cai no... Qual o problema? Pecado. Aí cai no pecadinho que a gente chama de pecado de omissão. E também no pecado de comissão. Ou seja, estamos pecando de toda hora. A gente é muito sem vergonha, gente. Nossa senhora. É como a gente acha que pode ficar com a igreja. Só Jesus para termos a licuagem. Dá a gente mesmo. Ainda bem que esse sangue é para todos sempre. Então, querida, o que acontece? Nada nunca foi imposto de forma como que fosse obrigatória. Para você ver, a Bíblia, por exemplo, ela fala assim que Deus já nos santificou. Mas também a Bíblia diz assim que eu devo me santificar. Veja, ela fala para eu me santificar. Mas isso é uma escolha minha. Eu é que sei se eu vou me santificar ou não. Ela só me dá, santifica. Só que depois ela vai me mostrar o resultado. Sem santificação é impossível. Está vendo? Então, assim, ela não me obriga. Mas ela me dá o resultado daquilo que ela está me mostrando. Olha, estou te dando dois caminhos. Estou te dando dois caminhos. Qual? A morte e a vida. Só que aí o próprio Deus já vai te mostrar lá na frente. Escolhe, pois, a vida. Ele já está te dando uma... Opa, pera, esse inimigo já está falando de escolher a vida sem entender que a morte não é muito bom, não. Então, esse outro caminho é ruim. Aí ele vai te falar. A questão da fé. Sem feio, você vai agradar ao Senhor. Então, o que é a fé? A fé é uma questão de... Fé. A nossa fé, como é traduzida na nossa Bíblia, é uma fé um pouco difícil de compreender. Por quê? Fé não é verbo. Fé é um substantivo. Então, pelo fato de ser um substantivo, fica difícil de explicar realmente o que é a fé. Ah, não, eu recebi o milagre pela fé. Tá, então agora me explica o que é a fé. Explicar o que é a fé é diferente de falar o que está em Hebreus 11 e 1, 1 e 2. Aquilo ali não serve. A Grã, ele só está te dando um termo. O termo fé, o que significa? É isso. Tá, mas agora me explica na íntegra. O que é fé? Porque para nós, a fé, ela não tem, porque a nossa tradição, a gente sabe, vem do inglês, né? Então, não tem uma palavra que tenha um peso para a gente compreender. A fé nada mais é o que? A fidelidade na palavra. Nada mais do que isso. Eu sou fiel. Vai lá, André. Vai lá, André. Vai lá, André. Aonde? Dá ali. Cuidado com a fidelidade. Quem senta na frente, aprende mais. Ah, eu não pensei. A do que esse momento, assim, quem mais fica, eu queria levar a carona. Oi? É, eu não lembro a gente, mas não tá aí. Não, 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 não. Não, não, não. Então, queridos, vejam, então essa questão da fé é uma questão de fidelidade. Então, quando a gente fala assim, sem tempo, se eu tragar a Deus, eu estou dizendo que sem a fidelidade é impossível agradar. Sem fidelidade eu não alcanço aquilo que eu almejo. Como é que uma pessoa alcança uma cura? Ah, eu fui curado. Meu esposo, por exemplo, eu fui curado de câncer. Ah, como é que aconteceu? Eu faço um assessor, eu senti um negócio assim, hum, e veio? Não, não. Simplesmente mantendo o propósito de fidelidade. Só isso. Parece uma coisa assim, tipo, uai? Só isso? E quando os católicos fazem que são curados? Então, como você termineu isso? Isso. Então, quem tem poder para curar é Deus. Isso, exato. Quem tem poder para enganar é o diabo. Eles estão todos enganados. Não. Ainda bem que você está aí, a câmera não está de ser grande. Não, não, não. Mas tem muitas curas ali dentro. Eu tenho. Porque a cura é invocada no nome de Jesus. Gente, peraí, deixa eu explicar. Muitas vezes é condado. Deixa eu explicar isso. Eu estou falando daqueles que invocam no nome de Jesus. Estou falando desses. Esses, independente da sua religião, credo, enfim. Mas não são fieles a Ele. Então, como foi que o Senhor te alcançou? Como foi que você se converteu? Eu era criança, o Senhor não me viu ele, não. Ah, o Senhor já cresceu? Já. Ah, o Senhor já cresceu? Eu só fiquei mais velha, os anos é fácil. Ah, está bem, está bem, permanece a mesma coisa, não é? Não, eu achei. Não, eu comecei na igreja por causa das festinhas, né? De criança. Então, você foi atraída por causa de festinha? Foi, infantil, assim, que a minha tia me levava. Aí eu fiquei, nunca mais. Está vendo? Só dou os vacinhos. Está vendo? O Leandro, como é que você se converteu, Leandro? Bem, assim, é quando é. É quando é? Agora que eu estou convertendo. Agora que eu estou vendo. Até hoje, você se... Olha só, a Érica se converteu dentro mesmo da igreja católica, né? Dentro da igreja católica. Olha só que coisa interessante. Olha que coisa... Agora tem um negócio ainda tão agravante, pior ainda, gente. Ainda tem um agravante pior, pastor. Uma coisa é o nome de Jesus. Eu estou invocando um nome que está acima de todo nome. Isto, muitas das vezes, é para que esta pessoa reconheça a Deus. Ou, em outras palavras, o Filho de Deus. É isso mesmo que Jesus diz. Que tem a vida eterna aquele que crê que Deus enviou o seu Filho. E a vida eterna é essa, que crê que Deus enviou o seu Filho. Essa é a vida eterna. Mas, e quando acontece, por exemplo, o milagre do pastor? Que lá no Avelino de Carvalho, que invoca o arcanjo Miguel. O arcanjo Gabriel. O arcanjo Rafael. O arcanjo de não sei o quê. Como é que acontece o cura lá dentro? Não sei se soube aqui na igreja ou na mensagem do YouTube. Que Deus, é pela misericórdia dele, às vezes, a pessoa que não está, está ministrando, está em pecado. Mas a que está ali, orando, está sempre na sentidária. Memória que é essa. Memória que é essa. E eu não estou perdido. Imagina que hoje eu estou perdido de um segredo. Imagina se achando. Eu não estou falando. Gente, exatamente. Deixa eu explicar. O que acontece? Aí eu estou falando de milagre, milagre genuíno. O que acontece? Simplesmente com misericórdia. Quer ver só? A Bíblia fala lá. Lucas, não. João. Não fala comigo assim, eu falo a minha namorada dele. Porque é o anjo que foi lá e ele viu o anjo. É o anjo que eu vou abrir mesmo. É no anjo mesmo. E ele adora esse anjo para cima. Pois é. Agora veja. Vamos ver. João Capitão 5. Não, mas não foi. Ele é mensageiro, meu filho. Né? Aqui, olha. João Capitão 5. Vamos lembrar. O que acontece? João Capitão 5, pastor. Tem um tanque que tem cinco alfentro. E dizem que desceu um anjo e agitava água. E quem descia, aconteceu milagre. Deixa eu te perguntar. Você acredita mesmo que desceu um anjo aqui? Sejam sinceros. Com certeza, já examinou o texto, né gente? Eu estou perguntando assim, mas não sei. Vocês acreditam mesmo assim que de tempo em tempo desceu um anjo e só um que descia? Só um que descia na água era curado. Mas que Deus miserável é esse. Eu também já parei a pensar isso. O cara tinha 38 anos. Então, que Deus miserável é esse. Ninguém ajudava ele. Mas a gente quer que a lei, a lei, a lei, a gente acredita que seja verdade. Porque anjo é o seu povo. O Jacó. Sim. Na verdade, brincou e tomou um couro, né? Então, depois ele só cada coisa. Mas eu expliquei depois. Essa questão. Preciso rodou o povo. Sim. Então, aí deve ter realmente que pareciam com esse. Pois é, mas a questão é. Eles entendiam que um anjo descia agitava as águas. E o primeiro que descia era curado. De fato. Eles eram curados. Senão, não tinha mais ninguém lá. Não tinha um camarada que tinha 38 anos. Persistente. Persistente. Então, realmente, acontecia milagre de um, cara. Só que eu fico pensando. O milagre que acontecia era de um em um. Sabe de quanto em quanto tem antes desse ano de descer? De ano em ano. Uma vez por ano. Aí eu te pergunto. Que Deus miserável é esse que manda um anjo só uma vez curando? Só para uma pessoa ser curada? Não é um Deus não. Não é um Deus não. Não é um Deus não, não, gente. Porque esse Deus é misericordioso demais. Gente, deixa eu explicar com esses negócios. Por favor, isso só vale para aqui, tá? Isso não vale para discutir e pregar. Se for pregar, é mais difícil ainda. Gente, aqui, ó. Nesse texto. Não descia a luz nunca. É aqui. Gente. Ai, esse trem é uma loucura. Esse trem é uma loucura. Ó, presta atenção. Vou explicar para vocês. Mas, em nome de Jesus. Ponto Pai. Ponto Pai. Quem falou que descia o anjo da... Não, não. Era o próprio doente, não é isso? Oi? Quem falou que descia o anjo da... Para curar as pessoas? Era o próprio doente, não é isso? O outro cara. Não era a Bíblia que fala. O rapaz que está lá, não tem... Mas, em favor, tira. Não, não. No versículo 4. No versículo 4. Não, no versículo 4. No versículo 4, desse 1. No versículo 4. Deixa eu explicar rapidinho para vocês. É que eu sou um anjo, assim, né? Mas, não é um anjo. Eu falei assim, mas é uma anjo. Não, é uma anjo. Deve ser assim. Oh, meu Deus do céu. Aqui, ó. Aqui é o tempo. É forte. É forte. Não é forte. E isso, né? É isso mesmo? Sim. Vamos pensar que isso aqui é o caminho para levar o povo para dentro do templo. Ok? Ok. Aí, aqui, essa porta. Ok? Passando essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado, em hebraico, Bethesda, que significa casa de misericórdia, o qual tem cinco pavilhões. Então, eu vou colocar do lado de cá, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Essa aqui é a porta principal. Porta das ovelhas. Ok? Pastor, por que aqui é chamada a porta das ovelhas? Porque todo mundo que vinha aqui, os animais não entravam por aqui. Os animais entravam pela porta das ovelhas. Para quê? Para serem lavadas, limpas. Para quê? Para o sacrifício. Ok? Até aqui? Qual tem cinco pavilhões? Imagina aqui, um, dois, três, quatro, cinco. Cinco pavilhões. Nesse, jaziam uma multidão de emprego. Cego, pôr os paralelos que esperegaram a próxima vez. Por quanto, antes de um certo tempo, agitando, é a primeira que entraça no tanque. Uma vez agitada a água, é salada de qualquer doença. Cinco pavilhões, correto? É. Aqui tem um. Aqui tem um. O primeiro. Aí, contem. Estava em um homem feio. Havia trinta e oito anos. Antes que o homem feio estava, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Cinco pavilhões. Ah. É. Jesus, vindo deitado e sabendo que estava assim, há muito tempo, perguntou-lhe, quero ser curado. Respondeu-lhe pelo Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Pois, enquanto eu vou, desce o outro antes de mim. Então, significa que esse camarada, ele conseguia ir, ele só não conseguia chegar. Isso. Versículo 8. E ele disse, Jesus, levanta, toma teu leite e anda. Não, 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 não. Não, 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 não. Imediatamente, o homem se procurava e tomando leite, depois se andava e aquele dia era sábado. Sábado. Normal, não é? Por isso, disseram os judeus aos que foram curados. Hoje é sábado. Eu não tinha visto carregar o leito. Algo que lhes respondeu mesmo, que lhe curou, me disse, toma o teu leite e anda. Perguntaram-lhe eles, quem é o homem que lhe disseram, toma o teu leite. Mas o que foi curado, não sabia nem quem era Jesus. Ok. Queridos. É, todo o estado de arreio porque era Jesus. Né? Sim. Antes, aqui nesse tempo de Jesus, quem é que comandava? O império? O Romano. Antes do Império Romano era o Império? O Grêmio. Gente, se vocês querem aprender sobre o Império, vocês têm que ler o livro de Daniel. Lembra a visão lá do livro? O livro da Luzon? Cinco Reinos. Grego. Alexandre. O Grande. Império Romano. César. Isso. Três coisas que o Império Grego tinha e que até hoje é culpa do Império Grego. Primeira coisa que o Império Grego tinha. Querido, sabedoria. Os gregos gostavam disso, sabedoria. Segunda coisa que o Império Grego tinha, pastor. Pornografia. Ou, em outras palavras, sacanagem. Homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher. Três, quatro, cinco, dez, na mesma sala, fazer sexo. Isso para eles não importava. Os três mitologias e esses negócios. Sim. Isso para eles não importava. E eles sempre acreditavam em semideuses. Por isso. Por isso que todo livro que você pega, é... Hércules, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas são semideuses. E são sempre dentro de mitologia grega. Ok? Império Romano, conquista. Aí você sempre ouve falar uma coisa assim Império Greco Romano Uma das coisas que a Roma Quando tomou o mundo inteiro Uma das coisas que ficou no Império Romano Foi a questão dos deuses Ok? A Grécia, gente Tinha, nossa Eu não poderia entender Você está doido Sabe aquele Deixa eu ver Não, não é no livro não É uma mensagem que eu preguei Gente, nos dias do apóstolo Paulo Não No livro Foi você que pegou o livro? O fator meu quiser é Aquele livro Aquele dia que o apóstolo Paulo Ele fala sobre Deus desconhecido Pois é Naquele período de tempo ali do apóstolo Paulo Em Atenas Que era a capital da Grécia Em Atenas Diz os historiadores Que haviam aproximadamente Trinta mil ídolos Diz a história que havia mais ídolos do que Homens Pessoas na cidade Uma das coisas que o Império Romano Trouxe Não Ele não excluiu Ele preferiu ficar Só trocou com os nomes Tá? Foi os Deuses Quem é que estava imperando Nesse tempo Império Romano Aí tinha um Deus aqui Que era justa Aqui a porta das Ovelhas Do lado de cá O contrário Só da gente pensar o contrário Tinha Estátuas Estátuas Mas tinha um negócio Que hoje a gente chama De oratório Vamos pensar aqui Nos deuses Dentro dos oratórios Né? Sim Conhece esse Deus? Carlinha conhece Conheço É Esse Deus aqui É um cifrão, né? É Ô, Rolanda Você trabalha na área da saúde, não é? Qual que é o cifrão na área da saúde? Você tem Isso, querida Isso Isso Tem uma vez em casa Por fulhar Tem um nome certo É tipo um pedaço de pau É tipo um cajado O princípio, tá gente? O princípio é um pedaço de pau Mas tem um nome certo Eu não lembro agora não Porque também não vou conseguir lembrar de tudo, né? Aqui Aí esse estulapio aqui Ele era considerado um Deus Da cura Do lado de cá A porta das Do lado de cá O oratório Um Deus Que era considerado O Deus da Ok Aí vocês vão agora entender Escola do brincal Escola do brincal, né? Vocês vão entender Queridos Aqui, ó Preste bem atenção É dia de festa Não é isso que o João explica? Sim Deixa eu explicar pra vocês O chão aqui O chão aqui é chão batido Romba Foi O primeiro império A fazer estrada Como a gente conhece Aquelas pedrinhas, sabe? Fora isso Antes não existia estrada Agora pensa Agora pensa Esse caminho aqui Se você colocar aqui Umas mil pessoas Apressadamente andando A caminho Dentro do tempo Por causa da festa Deixa eu perguntar Um negócio pra vocês Vocês são muito Mas muito Inteligentes Qual de vocês aqui Que quando está na sua casa Passa um ônibus Um caminhão Na rua Ela mesmo vai em trem A senhora passa um trem Ela vem de casa também Passa um monte de trem também O que que acontece Com a estrutura da casa De você? Ela é? É Aí se você, Carlinho Que tem uma piscina Lá na sua casa Sabe? Aquela piscina Vai daqui Até lá no final Voltar Não, isso não é O comprimento Não, isso é só A barulha Comprementa daqui Na casa do meu ônibus Né? Eu te pergunto Se está Trenendo Lá na sua casa O que que está acontecendo Com a água Que está tremendo aqui? Fica Ah, eu já redorei, né? O que que está acontecendo Com a água aqui? A água está o quê? Olha só Vamos meditando Quem está aqui Via a água Movimentando Por causa de quem? As pessoas Isso só acontecia No dia da festa Manhã Isso só acontecia No dia da festa Por quê? Por causa da quantidade De pessoas que passavam Aqui A terra tremida A terra tremida E o que que aconteceu Com a água? A água Ela era agitada O primeiro que descia Era curado Aí você vai ser Pastor Esse trem Sem lógica Pastor Aí eu te pergunto Querido Quem estava aqui Não era crente Não, gente O problema É que a gente olha Para a Bíblia Acho que todo mundo Dela Bíblia É crente Gente Não é crente Não Aí você vai ser Pastor Mas o que que tem a ver Isso daqui Com isso daqui Tudo Tem tudo a ver Porque se você Examinar direitinho Você vai ver Que esse texto Que fala Que o anjo descia Ele sempre vai vir Entre conscientes Isso Porque isso Era uma história Contada Naqueles dias É porque Lembrando também Que eles nunca As a terra de Jesus Gente Isso é uma história Contada Essa menina A gente leva a terra Mas dá para os olhos Não é Porque essa ideia É deixar demais É Ideias aí Ficam muito bem Gente Presta atenção O povo que estava aqui Esperava as águas agitarem Mas não é por causa De quem estava aqui É acreditando Que este Deus Da cura Iria curá-los Só mais uma pergunta Eles não falavam Vocês não entendem Vocês conhecem o crente hoje Os alpenos Claro É a mesma forma Sim Se a gente pensar Em altura Não Aí a questão de altura Ele fica um pouco difícil De a gente compreender A questão de altura Porque até mesmo As ruínas de hoje Hoje você consegue comprovar Janeiro Facilmente As ruínas de hoje Vão ter como comprovar A questão de altura Porque é difícil De comprovar Mas você pode pensar Que é um local Bem alhechado Mas alveno O que eu entendo É Tipo assim Uma varanda Assim Espereza É esse sentido Espereza O pastor Mas eu não entendo Porque o meu que está Entre parênteses aqui É o paralítico Paralítico Diz o paralítico Senhor Não tem ninguém Que me ajude Antes disso Você está Espereza Você está em convencido Então estou lá no 4 Então Você falou assim Que essa história do anjo do senhor Está entre parênteses Ok Entre colchetes Colchetes Desculpa Então Então Eu ainda estou na terra Sabe o que? Claro que eu entendo Eu ainda vejo Isso Eu não vejo Esse que você está Você está em colchetes Não Ah Em colchetes Então dá assim Dá a entender Que realmente Descia o anjo Sem o outro Se tiver colchete É uma história Cortada É colchete Parênteses Colchinhos Dois Ok Aí a questão Do tábio Não é o que ele Deve a gente Escrincar A ideia De que O seu colchete Está em conversível Não Parênteses Parênteses Está em conversível Aspa Quando eu vi Lá Era do Paralítico Não Sete Disse o Paralítico Abre Aspas Senhor Não tenho Ninguém Que me ajude A entrar no tanque Respondeu Límpio Senhor Não tenho Ninguém Que me põe No tanque Quando a água é Pois enquanto Eu vou desse outro Antes De mim Interessante Que nem o aleijado Fala Que o anjo desce Ele só Para dar Mas se esse greve É muito seu Está indo Parênteses Entre Aspas Mas eu nunca Ah Espera aí Deixa eu ver Deixa eu ver Se eu não Passa Passa Olha Que importante Os asas Não Está faltando Certo Não 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 Então Não Não É onde Agitar As asas É o povo Exando No caminho Então É É, na hora que lê, ela vai ser um vídeo mesmo. Por que tomar de banhada, as plantinhas? A gente vai entender que alguém colocou na história. Você está sem entender. Mas o jeito que está a minha atenção aqui, não é bom. O jeito que está a sua tradução, ela não levou em consideração a parte que tinha que ter. Tinha uma história. Como é que acontece, a gente vai perguntar. O meu fato aqui, no... Estilo de fato que eu não pensava. Versículo 4. Portanto, a gente não enchecia em setembro ao tempo em que eles davam as águas. Aí a gente viu um comentário. Não foi dado para o João, como é... Filió Clórico. E sim com um fato. Continua? Aí ele continua. Primeiro que ele descida quando vem da água, assalada, em qualquer feridade... Ele só fez esse pequeno comentário e não comentou mais, não? Não. Fez. Ao entrar os príncipes terrestres em uma cidade, sempre iam às casas dos pobres. Ah, não, não. Aí já ouviu isso. Não. Essa questão aqui de João, ela é tão interessante. Porque se a gente analisar isso ao longo do curso, é que vocês vão aprender essas coisas. Se a gente examinar de forma exergética, você vai crer anjo e um Messias. E eu tudo aprendo assim disso? Eu tudo aprendo assim. Eu não estou aprendendo assim. Eu não estou aprendendo assim. Eu não estou aprendendo assim. Eu não estou aprendendo. Então, por favor, vamos... Então... Vamos, vamos, vamos. Deixa eu agitar. Vamos, vamos. Quer abrir a fala para lá para o Deus? Meu povo, eu não sou foda de Deus. Não, não, não. Você está morrendo. Você está morrendo. Deixa eu agitar. Deixa eu dar... Deixa eu explicar. Se você olhar Para o que acontecer Gente, é uma coisa que vocês vão aprender Ao longo do curso Vocês vão aprender essas coisas Do jeito que eu estou falando aqui É coisa que eu demorei para poder aprender isso Aí você olha para o texto Você olha para o texto Gente, olha aqui Você olha para o texto Aí o que você pensa assim Não, eu vou falar só do texto Não é isso? A questão é o texto Ele traz muito mais do que só A informação do texto Eu acho que você poderia Sair pregando assim Eu estou sendo pregada Então veja Então veja Gente, então veja Por que Aí é onde eu tenho Que explicar justamente essas coisas Quando a gente pega o texto Você está falando aonde aconteceu o fato Aonde acontece o fato Você tem que procurar Ter todo o conhecimento De tudo o que acontece Dentro daquele fato Só que por enquanto Você ainda não consegue fazer isso Aqui eu só dei uma pequena explicação Para eu poder continuar A falar sobre o pecado Por que Esse povo que era curado Eu pergunto para vocês Era um povo curado No nome de Jesus Não Então a primeira prerrogativa Nem todos que são curados São curados no nome Jesus Estou respondendo a pergunta Da Sandra, tá? Nem todos que são curados São curados no nome de Jesus Quem detém a cura Nas suas mãos É o Senhor Eu sou o Senhor O que te sabe Jeová Ravá Sim Ele faz coisas Por misericórdia Para atrair Daqui Dessa multidão Quanto que Jesus curou? Quanto que Jesus curou? Quanto que Jesus Encontrou com ele Aonde? Tempo Depois que Jesus Encontrou com ele Dentro do tempo Ele estava apto A voltar aonde? A voltar aonde E pregar para todos Que ele foi curado Na água? Não Na água Se ele foi curado Jesus Ele iria atrair Todos que estavam perdidos Ninguém mais acreditaria O dia que essa água Não seja da água Então vejam Agora eu vou Agora eu vou lá para dentro Da igreja católica Vamos usar aqui A igreja católica Vou lá para dentro Agora Eu alcancei a cura Independente da cura Eu alcancei a cura Qual que é o meu papel agora? Primeiro eu preciso crer Que quem me curou Foi o Senhor Eu preciso crer O ato O ato Do ex Né? Estar dentro do tempo É um sentido de Agora eu vou buscar a Deus Eu vou adorar a Deus Para que de onde eu saí Eles também possam sair Teoricamente Vamos usar a pessoa da época Jesus Vem cá Deixa eu te explicar Vem cá Jesus Jesus E se Isso comigo Você entendeu? Entendeu? Tá Agora você clica aí Fica no tempo Agora deixa eu mostrar mais um Misericórdia Beleza São Jorge São Jorge que me curou Misericórdia Porque é um tempo Porque é um tempo que você Não tinha conhecimento Eu estou aqui hoje Para trazer o seguinte Conhecimento para você Somente o Filho de Deus Pode fazer todas as coisas Porque a partir do momento Que você fala O problema nosso É que quando a gente fala A gente quer que todo mundo Creia naquele momento e vem A gente quer que ele saia Infelizmente não Só que a gente não pode deixar Esse povo no engano No pecado Sim Porque mesmo recebendo cura Eles estão no pecado Então Aí eu fico assim Meia com medo de falar Porque eu fico com medo de Não precisa ter medo Não, não, não Fale pouco Pois é Fale pouco Isso Não precisa falar muito Fale pouco Porque a preocupação Às vezes é essa Não, não, não Deixe sempre claro Que você não está ali Para debater Falei Não, não, não Deixa eu te falar Jesus que eu Jesus que me salvou Ele não gosta de debate Ele está aqui Para trazer vida Ele está aqui Para curar Ele está aqui Para salvar E esse Jesus Ele não está aqui Para debate Eu não estou aqui Para isso não Porque a Bíblia fala Que tem hora Que nós temos que ser Como uma pomba E tem hora Que nós temos que ser Como uma serpente Esse momento A gente tem que ser Como pomba Senão Dá na cara Porque quanto mais Você fala Parece que vai Te retocando Aí é melhor Você ser uma pomba Mas tem mais argumentos Não lembra? Não Aí o que você fala Querido? Não, mas foi o São Jorge Tá, tudo bem Pode ser o São Jorge Pode ser até o São Jorge Não tem problema Não tem problema Na questão é o seguinte Eu estou aqui Para te dizer Daquilo que pode Te libertar De todas as coisas Você não precisa Jugar na cara Da pessoa Eu estou aqui Para você poder Sair dele Não, não Eu estou aqui Para te falar De um Jesus Que te tira De todas as coisas Ele te liberta Porém antes Você não tinha Esse conhecimento Que eu estou te falando Hoje você tem E se hoje Você tem Quando Deus Vier até você Ele vai vir Segundo aquilo Que você já conhece Eu lendo muito Porque a pessoa Ela fica pensando Ela fala assim Nossa Segundo que eu conheço Pior que agora Eu conheço Eu lendo muito Com isso na cena Muito E tipo assim A gente É crente Mas É quinta-feira Vai lá Posso ler E o povo É polêmico O povo lá É polêmico Sabe Pois é Então eu te assisti Que antigamente Eu fui curado Eu não conhecia Eu sou da seguinte Opinião Eu sou da seguinte Opinião Se a pessoa Falar que você Assim Eu fui curado Eu fui curado Até pelo diabo Eu posso falar Que ele foi curado Deu um terreiro Sabe o que eu vou Falar com ele Que ele ia dar um mês Você recebeu uma cura Amém Você está curado mesmo Tô E é por causa disso Que eu continuo O cara fala assim Pois é Mas deixa eu te falar Até aqui Deus tem Que você recorte Porque a partir de agora Você vai conhecer Jeová Rafa O Deus que te cura Porque até agora Você só conheceu O outro lado O lado que te ensinaram Não fazer eu andar assim Assim Eu cresci assim Eu vou morrer assim Parece até Um grupo de pagode Dá até um lugar Mas você tem que ser firme Naquilo que você fala Porque vai chegar uma hora Que as pessoas vão Ou elas vão perguntar Ou elas vão agir De maneira que vai dar Para você entender Para que ela fica Falando isso Sabendo que eu não vou Largar Não vou sair De lá Para que ela fica Falando dessas coisas Aí a melhor parte É quando você pegar A Bíblia Deles mesmo A Bíblia deles A católica E mostra dentro Da Bíblia deles O porquê que você Está falando O porquê que você Está anunciando O porquê que você Está preocupada Simplesmente Porque é necessário Crer no Filho De Deus E crer no Filho Indica Que eu tenho Que eu tenho Que eu tenho que Crer só No Filho De Deus É difícil É Como é o que é difícil Porque isso é raiz Este pecado É um pecado Que está enraizado Não é uma coisa Que aconteceu assim Não foi ontem Que ele foi Não, não É a coisa Que está enraizada Por isso que é difícil Não é fácil Mas em um momento De mim Não é que vai Para vocês Lá na cara Não é isso Mas assim Em um momento De mim Utilize palavras Para Para machucar O coração Da pessoa Sim Não Deixe o coração De ela em paz A questão é Não porque Não porque A vez marido Santo Andão Do Zói Lá Corou a minha mãe Lá Que ela era cega Ela vê Tudo bem Foi lá A sinta Não sei o que MFC lá Que furou seus olhos Tudo bem Não Não Está de crise Está com ônibus Lá Lá quando tem Ônibus Você acredita Que foi Foi A gente tem que ver Mas está Tudo bem Querido Deixa eu te falar Foi Deus Que fez isso Não foi a santa Querido Olha Eu não tomei Para discutir Só que eu te dizer Foi Deus O pastor Já não se sente Não vai Para discutir Quem convence É o senhor Eu já não entro mais A inscrição É perda de óculos O doutor O doutor mandou você Colocar óculos mesmo Mandou catarata Então veja Não vá direto Ferir a pessoa Porque a nossa ânsia Da pessoa se converter É tanta Porque as vezes Porque as vezes a gente A gente acaba Ferindo a pessoa Nosso papel Não é Ferir a pessoa As vezes Um, dois, três Encontros Não é suficiente As vezes Você precisa Passar Dias Meses Até anos Gente Vamos tomar café A gente sabe Que Jesus Era amigo Mas amigo Assim Gente É aquele tipo Amigo de infância Mata Maria Lázaro Não é isso? Ok No dia que o Lázaro Morreu Deixa eu falar Para vocês aqui Sabe o que Jesus chorou Por causa de Lázaro? Você sabe? Claro O que Jesus não sabe? Não fala assim Não fala assim Jesus chorou Eu não sabia Eu já estava Gente Não Jesus chorou Por Lázaro Gente Não acreditava em Jesus Como salvador Não gente Quem acreditava em Jesus Como salvador Era somente Maria Nem Marta Acreditava em Ele Como salvador Quem é que sentou Aos pés de Jesus? Maria Para quem é sobre isso? Gente Quem sentava aos pés? Sentar aos pés Deixa eu explicar O que é sentar aos pés? Todo o discirma de Paulo Ele aprendeu aos pés Diga no aliado O sentido de aprender aos pés É o sentido de sentar mesmo Ouvir o que o mestre está falando E aprender com o mestre Marca nunca fez isso Toda vez que aparece Marca Maria Onde está Lázaro? Está longe Está longe Só depois que o Lázaro ressuscita Que você ouve falar De Lázaro Lázaro está com Jesus Lázaro está na mesa Lázaro Agora eles querem matar o Lázaro Mas não está linda Agora não está linda Porque agora ele conhece Jesus Como salvador Ok? Gente Vamos levantar E vamos tomar café Uma das coisas que a gente sempre tem que ter em mente Para aqueles que a gente prega a palavra É Eles não aceitam a Bíblia como revelação plena Se eles aceitassem a Bíblia como revelação plena Bastava abrir a Bíblia e mostrar para eles Então eles ainda não conseguem entender isso Então quando nós vamos orar para essas pessoas entenderem Antes de começar um culto, uma pregação, uma célula, alguma coisa Nós devemos orar o Espírito Santo Dizem o Senhor Entra dentro do coração desse povo Do intelecto, da alma Entra lá dentro Lá no subconsciente Onde está guardado Na raiz Ensinada pelos pais Conforme diz o apóstolo Pedro Arranca isso E no lugar Coloca Para que eles entendam Essa revelação plena Que está escrito na coxila Para que eles acreditem Tudo que eu ler E tudo que for lido Eles têm que entender Pronto Ora sim Nossa Vamos me preparar O meu pessoal Jesus Não estou parando Entra lá Porque ri mesmo É lógico Senhor Também que eu posso estar falando Do lado Amém Isso Isso Mas tu me sabes O Espírito Santo Então é isso É lógico Existe um rapaz De uma hora 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 Você viu um rapaz De uma hora 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 Ele ficou aqui nesse escribo Você estava lá De uma hora 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 Ele falou O que ele vai dizer É lógico Ele falou Essa velha Que tem duas Elas não põem a mão Ele não põe a mão Ele não põe a mão Ele não põe a mão Ele falou Ele é evangelho Tá só Não põe a mão Não põe a mão É lógico Não põe a mão É lógico Aí ele falou Ele falou Ele falou Tem dois anos no prédio Só tem ela Tem dois anos no prédio É evangelho Que beleza Aquilo que foi feito Outra aqui Na péssia É a terceira pós Pelo que nem põe Ele fez tudo Esperou não Ele fez uma Mas não espera mesmo Eu estou com um antifascado Então vamos lá Ou como regra de fé Justamente porque a Bíblia ensina Que o pecado é real E pessoal Ezequiel 18, 20 Diz o seguinte A alma que pecar Essa morrerá O filho não levará A iniquidade do pai Nem o pai A iniquidade do filho A justiça do justo Ficará sobre ele E a perversidade do perverso Cairá sobre ele Eu não aceito Nenhum pecado Da minha mãe Do meu pai De quem quer que seja Da minha família Sobre a minha vida Porque a Bíblia diz Que a alma que pecar Essa vai morrer Eu não vou morrer Com o pecado de ninguém E como que fica Tanto louco falando Fizendo essa mão Que puxa E visitar maldade Muitos sobre meditados Por causa de pessoas Muitos sobre Morrer não Morrer não Se é o editar Fizendo essa mão Vai lá no pecado dos outros Vai ficar recebendo Muitos sobre o pecado dos outros Mas eu acho que não vai Muitos sobre o pecado Vai cá Vai ter o pecado Vai ter o pecado Vai ter o pecado Vai desovar Vai ter o pecado Vai desovar Vai desovar E visitar até a terceira geração Maldade dos pais Certa geração Eu visitaria maldade dos pais Dos meus pais Até a terceira e quarta geração Certa geração Correste? Ali tem um propósito O propósito ali É por causa de uma coisa Chamada Idolatria Ah, tá Agora a gente vai sempre Comecei na base Mas ali acontece Igualzinho Eu fiz aqui Ali não está Especificamente Escrito assim Por causa da idolatria Eu vou visitar Não Está igual um mapinha Que eu fiz aqui Você tem que ler antes Para entender Por que Deus está falando Aqui Exato Continuando Jesus Tudo bem, Sandra? Tudo Então vamos continuar Então a gente não tem que tomar conta Esse negócio Do pecado Que praticou Não, está vivendo a consequência Só pagando Você deve pagar Não, coisa nenhuma Esse carma é meu nome Carma aí, filho Isso é meu nome Você me falou Que é cada um Que fosse pobre É Se a gente for trazendo Um bom de português Cada um tem seus problemas Meu filho Sabe por quê? Presta atenção Jesus Vem e mora E ressuscita Aí ele tem um sangue Que é eterno Aí ele está Como sub-sacerdote Diante do Pá Estrela é forte demais Aí eu venho Na maior maracutagem Aceite Jesus Mentira Ele que me aceita Porque eu aceito Ele tem mais Eu vou te errar Quem quer dar Eu vou te errar Aí ele vem Você me fez Eu vou te riscar Ele está gostando Ele está falando Ele está falando Ele é bom demais Ele vem e me resgata Na hora que eu me resgato Aí eu viro para ele Eu vou te acertar Ô Jesus É um pecado aí Minha mãe Aí Jesus olha e fala assim Filho Você agora está debaixo da minha asa E eu te digo A senhora Nenhuma condenação A baratia Porém Não sai debaixo da minha asa E se você sair A mesma condenação Que tinha nos seus pais Elas podem Perguntar É Porque tudo é a postura Da pessoa Porque senão Vem sim Fica debaixo Nenhuma condenação Lá para os filhos Estão em Cristo Jesus Estão em Cristo O sentido de estar É um sentido permanente 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 Está entendendo O sentido de estar Porque se eu estou Aquele pecado Aquela maldição Aquilo ali tem que ser quebrado Pastor Então peraí E assim Esse culto de libertação Quebra de maldição E aí pastor Aí eu te falo Só é necessário E vale para aquele Que consegue ficar firme Quem não consegue ficar firme Meu querido Vai ser laçado Toda hora Toda hora Gente Aí deixa eu explicar Por que Por que Que vai ser laçado Deixa eu explicar Deixa eu explicar Por que Que você vai ser laçado Ou você é 100% Cristo Ou não é Ou é Quando eu falo 100% Gente É o sentido De estar De baixo Mesmo Sentado Logo a minha Deixa eu Deixa eu explicar Só um trechinho Para vocês entenderem Eu tinha ali 4 anos 5 anos No máximo Porque eu lembro Do meu aniversário De 5 anos Foi o período Que meu pai foi embora Largo minha mãe Para o Berlândio Volto para a outra família Dele E olha que coisa interessante Praticamente todo mundo Da minha família Sepagou O Carlos O Carlos não Porque ele casou Mas é tipo Separado Não Ele deixou o cara Calado O Carlos Não vou nem Colocar no assunto Não Mas a família Onde eu estou ali Onde nós estamos Aqui é um pombal Se eu olhar Nessa visão Todos Separados Todos Todos Aqui No princípio Do meu casamento Os 7 primeiros anos Eu Quase me separei Deu um monte de vezes Faltou pouco Aí eu te pergunto Eu estava debaixo Da asa dele? Não Gente Deixa eu ser certo Para vocês aqui Quando você está Debaixo Da asa dele Você vive igual Salomão Tipo aquilo Que eu preguei lá André Quando você está Debaixo da asa Do Senhor Você vive igual Salomão Você vive Galantinho A esposa Você quer Palminha de maior Não Palminha de maior Você vive Você quer dizer Para casa Toda hora Você olha Eu olhar Já corta De lado Assim Você já Esquentou Gente Quando você está Debaixo Da asa Do Senhor Aquilo que eu falei Lá Você vive Uma só carne Você vive A paz Que o Senhor Te dá Você vive A saúde Que o Senhor Te dá Você vive O projeto E propósito De Deus Senhor Eu estou Precisando de saúde Aí o Senhor Dava assim Calma Filho A cura vai cheirar Por enquanto Fica doente Aí você fala Senhor Não é possível Nunca doente Mas o Senhor Não É só para você Poder ter mais fé A sua fé Crescer Fica quietinho Aí o Senhor É para lutar Deu a fé É Jesus Quem é aquilo Gente Eu fiquei admirada O que é que é um são Amigo que Deus fez E aí Como é que faz Uma mulher ministra Aí você olha agora O outro São do carro Baleado em casa Gente Que tragédia Querido Aí a história Daqueles dois A história Daqueles dois Presta atenção Segura 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 Olha o dedinho Senhor Não passa aqui No zoológio Na boca dessa menina Não Não passa não Eles casados Tem um monte de filho 59 filhos Mas aqui Eu vi aqui É filho Gente A história deles É uma história Assim difícil De ouvir Porque assim Gente É uma coisa De família Nossa É meio difícil Só que agora Vamos pensar hoje Claro que Muitos já cresceram E tal Aquela coisa coisa Mas o que que vai ser Hoje Olha lá Ótica humana Tá bom O que que vai ser Hoje Da flor de lis Porque ele era Não só uma carne Mas era um ministério De um Olhando pra ótica humana Seria mais ou menos assim Deus Por que que não levou Os dois de uma vez Ou por que que não Livrou ele da morte Tá bem Entendeu Tá suspeitando Tá suspeitando De um filho De um filho De um filho Ah Tá brincando Porque os cachorros Tem lá Chegando de um dos filhos De um filho O babado Sobre a morte Não é uma coisa Tranquilo não Não é uma coisa Tranquilo não Mas assim Investigações Mas agora Vamos pensar Agora eu tô pensando A figura dela A figura dela Deus Por que que só leva Uma marinha Deus Se eu não fazia Parte do meu ministério Deus Se eu e ele Somos de Moçacar Deus Se tem mais de 30 anos Sei lá quantos anos Que eles eram casados Deus Aí vai vir um monte De perguntas Aí você imagina Lá de cima Deus assim Ó Em silêncio Se ela tá debaixo Da asa Como eu tô trazendo aqui Primeira coisa Que ela não vai fazer É pecar contra Deus É a primeira coisa Agora vamos lá Para o livro de Jó Jó tinha tudo Para poder Blasfemar Jó tinha tudo Para blasfemar Contra Deus Ele tinha todos os motivos Você vai falar com ele assim Pastor Jó Pecou Ou não Pecou Contra Deus Então vou dizer Para você Jó Pecou Contra Deus Jó Não blasfemou Contra Deus Peca Ele pecou Porque aquele que murmura Peca E Jó Ele murmurou Ele murmurou Gente Mas é claro Você gosta do homem Ele é carne Não deu conta Então vamos entender agora Senhor Tô debaixo das suas asas Tô Mas mesmo Debaixo das suas asas Eu vou sofrer perseguição Vai Debaixo das suas asas Eu vou ficar enfermo Vai Debaixo das suas asas Eu vou ter medo Vai Debaixo das suas asas Eu vou morrer Vai Aí que você vai Beleza Mas não saia Debaixo das minhas asas Por quê? Porque a alma Que peca É essa mulher Não saia Debaixo das minhas asas Por quê? Porque se não A maldição Que era lá Do teu pai Ela pode te alcançar Porque se essa maldição Não foi quebrada lá Quanto mais aqui Então meu querido Permaneça Pastor Então tem gente Que precisa fazer Uma quebra de maldição Precisa Porque são pessoas Que não conseguem Ficar firmes São pessoas Que não tem Essa compreensão Que ela precisa Cada vez mais Se achegar ao Senhor Claro que é muito mais Complexo do que eu tô Falando aqui Mas vamos voltar Pra coxão E se originou Na queda de satanás Conforme já estudado Não tinha Não estudou ou não É porque Conforme já estudado É porque A matéria Sobre satanologia Vem antes Por isso Pra vocês Só repõe Conheça o seu inimigo É Conheça o seu inimigo De acordo com Gênesis 1,2 Adão e Eva foram criados Em total inocência Total Inocência Ok Não havia nenhum tipo De malícia Na sua natureza Ou no ambiente Onde eles estavam Inseridos Eles não se envergonhavam Sabemos disso E ainda não conheciam O bem E o mal Em suma Além de não conhecerem Nenhum tipo de culpa Ou qualquer tipo De pecado Eles também eram inocentes Com relação ao pecado Além disso Mesmo a tentação Do Abre aspas Sereis como Deus Sabendo o bem e o mal Implica que eles Não conheciam o mal Antes de caírem Eles não tinham noção Do que era isso Porque isso não havia Indo entrar no mundo Na verdade Foi somente Ao degustarem Um fruto proibido Que foram abertos Os olhos de ambos E conheceram que estavam Nus E cozeram folhas De figueira E fizeram para si Aventais De acordo com o Novo Testamento Pela desobediência De Adão e Eva Perdão Pela desobediência Adão e Eva Se tornaram pecadores E trouxeram Condenação sobre si mesmo E sobre toda a sua Posteridade O texto de Romano 5,18 É bem claro Ele diz que por uma Só compensa Vem o juízo Sobre todos os homens Para condenação Olha só Eu já disse Esse livro Vocês lembram da Aquele negócio Que eu falei Dando os quatro Pés na cadeira Lembram disso? Graça e verdade Vamos adiante Do Senhor Justiça E juízo É a base Do fronteiro Saúl já tem Que não é uma coisa Olha só Como é que A coisa é interessante Por uma só A feita Vem o juízo Sobre todos os homens Juízo Está aqui Veio graça Porque Deus não matou A verdade Porque Deus disse Que ele já tinha avisado A verdade Que não era para comer Lembra disso? Só que Deus Só que Deus teve Que impetrar A justiça Qual foi a justiça? Condenando Eva Condenando A serpente Condenando A terra Por causa De Adão E só Porque Adão Não foi Condenado A palavra não é Condenado Não é Amaldiçoado É quase Condenado Só que Adão Adão Por incrível que pareça Não foi Adão não foi Amaldiçoado Não? Não Ele é amaldiçoado a terra Ele é amaldiçoado a terra Por causa de Adão E aí Adão não foi Amaldiçoado Aí agora você entende Por uma só Outra coisa Saber o juízo Por quê? Porque Deus Praticou justiça Toda vez que você Pratica justiça O juízo de Deus Vem Aí eu vou voltar Lá agora De novo Lá na célula Se A Érica está Outra pessoa Te vem ensinando Ela está Graça e verdade Vai adiante As duas coisas Eu falo da verdade O evangelho de Cristo Isso é o que vai Manifestar a graça Mas Chega num determinado Momento Que você Começa a praticar Justiça O juízo Vem sobre aqueles Que não Aceitam Aí o negócio Começa a fermer Só que aí Já não é com você Aí já não é com quem É líder da célula Por exemplo Na igreja O pastor O pastor prega 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 Fala 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 Ensina 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 Exorta 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 Ele está Vindo com graça E com verdade Só que a justiça De Deus Começa a manifestar Aqueles que não aceitam Podem esperar Que venha o juízo Mas não é que o juízo Venha Querido Não é que tinha Pedido colinho Da mamãe não Viu Antes disso Eles eram Inibados Fágio 651 Amém O estudo O estudo sobre o pecado É denominado De amartiologia Diferente das terminologias Que empregam Quase o mesmo sentido Pois no Antigo Testamento Temos algumas Designações Mesmo que no Novo Testamento Haja termos Parecidos Por isso Abordo aqui Neste trabalho Algumas palavras Para estudo E conhecimento Então vamos lá Primeira palavra Pecar Pecar Lembra Depois estamos falando Primeiro do Antigo Testamento Tá O pecar É o X X X X X X X X X O mesmo que Errar o caminho Do correto E do dever Incorrer em culpa Sofrer a penalidade Do pecado Perder o direito Como descrito Em Ezequiel 18 E eu recomendo Que vocês Leiam Todo o 18 De Ezequiel Ok Vocês grifam aí Coloca assim Bastou chato Mandou Lendo Que ele falou Você que vai cair na prova Então veja Essa última parte aqui Sofrer a penalidade Pelo pecado Perder o direito Então veja É um direito adquirido Então pecar Essa palavrinha Ela fala de perder direitos Nós temos A segunda palavra Por favor Por favor Isso aqui não é marca De perfume Não é avô Parece avô Como eu ainda não sei falar em hebraico Vamos ficar com avô Ok Significado É da iniquidade Iniquidade Observe Ela significa uma perversidade Por exemplo Sabe aquelas duas Mães Em nome do pai Jesus Rei Da meu Deus Fez uma cirurgia Em nome de Jesus Uma criança Que eu não lembro o nome dela Ruã Ruã Não sei não Se vim Gente Não viram É porque não repercutiu Como deveria repercutir O caso do Alegrinado Não repercutiu É porque a mídia Abafou Porque quando foi duas São duas Abafou Agora você tem que me contar Duas letras Duas letras Casal Aí Tinha um menino Mãe Aí O menino Segundo ela O que eu duvido Diz que queria ser menina Aí elas mesmo Elas mesmo Fizeram a cirurgia Arrancaram o pênis do menino Há dois anos O menino Ficou um ano Sem sair na rua Eu acredito que é mais Tá Não estou falando de acordo Com o que foi noticiado Então qual é a idade dele? Na época ele tinha sete Sete anos Nove anos Sete anos Aí arrancou lá O pênis do menino Um ano Tratando aquilo em casa Um ano Seu menino Vem pra rua Um ano Sem ninguém Vem o menino Segundo a mãe A criança Criação Menina Aí elas mesmo Fizeram a cirurgia Isso que eu estou falando Aqui é só um tiquinho Do que aconteceu Isso diante da Bíblia Isso se chama Iniquidade Porque a iniquidade Fala de uma perversidade Tá entendendo? Aquilo ali diante de Deus Ó Vocês vão entender Aquilo ali diante de Deus É pior Do que Esse dói na gente Demais Aqui ó Deixa eu explicar Ao longo da matéria Vocês vão entender O que eu vou falar aqui Isso pra Deus É pior Do que Por exemplo Eu mentir Se eu falar Eu vou mentir aqui Não é tão pesado Como o que elas fizeram Por quê? Eu mentindo Eu tô pecando Ok? Eu estou pecando Mas o que elas fizeram Tem que deixar dentro De um sentido De perversidade Ok? Próxima palavra Depravação A depravação aqui Gente Inclui muita coisa Mas se tratando De Bíblia Uma das coisas Que mais entra Aqui dentro Da depravação É a questão Da sexualidade Ok? Iniquidade Culpa Ou punição Da iniquidade Que ocorre Em Salmo 51 Salmo 51 Eu sei que vocês conhecem Davi confessando Seu pecado Que ele tinha cometido Com a lindona Da aberturação Então Deixa eu falar É doído É doído Depois vocês olham É doído Próxima palavra Não Não Eu também Eu não tinha Eu não tinha Eu não tinha Eu não tinha Não Gente Eu não tinha Sabe qual é a prova Que Deus não tira? É a prova Que Jesus sentiu Tudo na carne Perversidade Perversidade O sentido da perversidade É perversidade E culpa Este termo é bem expressivo No que tange Sua significação Pois abrangem Diga no teu coração Dois pontos Por causa Por causa da minha justiça É que o Senhor Me trouxe a esta terra Para possuir Porque pela maldade Dessas gerações É que o Senhor As lança diante de ti Não é por causa Da tua justiça Nem pela retitude Do teu coração Que entra A possuir A sua terra Mas pela maldade Dessas nações O Senhor Teu Deus As lança Diante de ti E para confirmar A palavra Que o Senhor Teu Deus Jurou a teus pais Abraão, Isaac, Jacó Eu não vou explicar Muito essa pesca aqui não Mas depois Se vocês quiserem Lá no grupo Lá eu escrevo Só para não tomar tempo A transgressão A próxima palavra Que a gente encontra Veja A gente encontra Pecar Iniquidade Perversidade E transgressão O que é a questão Da transgressão? Gente A transgressão Pelo menos 52 vezes Você encontra Essa palavra No antigo testamento Na verdade A palavra mais usada É transgressão Ok? Cadê? Ainda mais A palavra Nação O significado Dessa palavra É transgressão Rebelião Tanto para Como indivíduo A nação Ou para Deus Ou seja Lembra lá De Saúl Samuel Virando para ele E fala assim Ô Samuel Ô Samuel Por um acaso O Senhor tem Tanto prazer Em colocar o sacrifício Como em que se obedeça A sua palavra Essa palavra De Samuel É a palavra Que nós precisamos A todo instante Examinar Qual que o Senhor Prefere? Sacrifícios Obediência Porque aí a obediência Para nós Está ligada A nossa fé O que o Senhor Prefere? Aí ele vai dar Aquela explicação A questão Da rebelião É todo o pecado De feitiçaria É o disso? Veja Essa questão Da rebelião Pode ser Eu contra Deus A minha rebelião Contra o meu irmão Como indivíduo Uma rebelião Coletivamente Dentro da igreja Por exemplo A igreja de Corinto Quando o Paulo Fala da Santa Ceia Aquela igreja Estava em rebelião Havia facção Dentro daquela igreja Então o que isso significa? Era uma igreja Que estava transgredindo Havia transgressão Dentro do corpo Da igreja Esse termo Como o vento Diz no Antigo Testamento Refere-se Como uma revolta Ou o ato De recusar A sujeição Da autoridade Rompendo assim A aliança Pastor Então o que é dizer Que quando eu Não entendo Quando eu não estou Sujeito A autoridade Que Deus colocou Sobre a minha vida Significa que eu estou Transgredindo? Sim Que autoridade Que é essa, pastor? Todas As autoridades Se eu não entendo Que foi Deus Que colocou ela sobre mim Eu estou Transgredindo Eu estou Transgredindo Se eu Se eu não oro Para o presidente Eu estou pecando Mas não é só pecar Eu estou Transgredindo Se eu não oro Para as autoridades Agora em geral As autoridades Governamentais Eu estou pecando Mas não é só a palavrinha Pecado Eu estou Transgredindo Se eu não oro Pelo meu, pastor Transgredindo Se eu não oro Para o líder Do louvor Que está sobre mim Estou transgredindo Então o pecado Está muito mais Além do que a gente Pode imaginar Porque o pecado É simplesmente Eu vim cometer Mas eu também Deixar de fazer Só está começando Só está começando Nossa Só na filha Na filha E mesmo assim Dicas de passagem Só se a filha For na casa da mãe Porque aqui em casa Quem manda é sonho Sai fora Aqui não Sai fora Pelo contrário Pelo contrário Porque a gente está Bíblicamente falando Deixar lá o pai Mãe Unir-se A sua mulher Serão ambos Uma só carne Então Sogra Sogra Cunhado Primo Não mete a mão No meu casamento Sai fora Aqui ninguém entra Sabe por que André? Deixa eu rolar Minha senhora Dando palpite No meu casamento E blá 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 Aí eu fui Falando Fui aconselhando Conforme a Bíblia Bíblia E você vai aconselhando Vai aconselhando Vai aconselhando Vai aconselhando Aí ele foi ouvindo Foi ouvindo Foi ouvindo Foi ouvindo Aí você passou Nossa Mas é muito difícil Dar palpite Tira os traindo o lugar E Tira os traindo o lugar Como assim É maluco Aí eu falei Como assim Tira os traindo o lugar Pastor Tira o sofá Põe cortina Não sei o primário A casa é de quem Pô A casa é minha Mas quando eu chego Já foi A mulher Sabe o que eu falei Eu falei Você falou o seguinte Pega a sua mulher Pega a sua sogra Muda de casa Pega a sua sogra E põe para morar Na sua casa Pega a sua esposa E vai morar Na dela A sua sogra Porque se a sua sogra Gosta tanto de mudar As suas coisas de lugar Ela deve estar querendo A sua casa O problema é a sua casa Ué pastor Não é que parece Mesmo Aí eu falei Deixa eu te falar Você tem que chamar A atenção da sua sogra Não Você tem que chamar A atenção da sua mulher Porque quando você está Trabalhando Você não está em casa Quem está em casa? A mulher Quem tem que chamar A atenção? A mulher A atenção da mulher Você tem que chamar a atenção Da mulher Por que? Presta atenção Se você É o dono da casa Você sai para trabalhar Se Eva entra Deixa eu te falar Ela é mãe ainda Se ela é mãe Ela vai proibitar Então você tem que chamar a atenção Da sua mulher A sua sogra não Porque a sua sogra Ela serve no papel de mãe E toda hora Tem que acontecer um problema O mãe Exato Eu falei melhor Eu nunca falei O problema meu Do dedé O problema Corta Eu só tenho jeito A sua sogra pode ficar triste Ficar com um pico Corta o que for Corta Porque se você não cortar agora Piora Piora E infelizmente Piora Aí O resultado Coisa bonita Não anda Coisadinha Ele foi bonita Sabe por quê? Porque a filha Teve que falar com a mãe Assim Mãe Vai embora Só ia na casa Com o marido E ir pra trabalhar A mãe ia Porque a mãe Então o que a mãe queria? Ficar perto da filha Só que não sabia O que era dela O problema não é a sogra Aí eu expliquei Por quê? Querendo ou não A situação Tá te fazendo pecar A situação Te faz pecar Então por que Você tem que chamar A atenção Da sua esposa? A Bíblia é bem clara Você deixa a pai e mãe Você une a sua esposa É uma só carne Vocês dois Acabam pecando Vocês pecando A Bíblia diz No livro de Pedro Que as suas orações Não são ouvidas Se a sua oração Não é ouvida Dá amor a tudo Então deixa eu falar Mas com a esposa Quando falou assim Mãe Vai embora Irmão Foi terrível Por quê? Causou muito desconforto Mas em compensação A casa O casamento Ficou em paz A gente precisa fazer isso Com cuidado Mas a gente precisa Quanto ao Novo Testamento Para a gente já ir encerrando As palavras utilizadas São Conforme já informado